Então, para exportar vários artigos da Bireme para o Mendeley, primeiro você vai fazer lá a sua pesquisa. Vamos imaginar que você queira esses três artigos, ou mais, vamos pegar cinco aqui. Você vai vir neste íconezinho aqui, que significa exportação, e vai selecionar esse formato aqui, formato RIS. Aí você vai exportar a sua seleção, que seria tudo aquilo que você selecionou, tudo que está nessa página, ou todas as referências que você fez com essa procura. No meu caso aqui, seria um 9 mil. Então, nós vamos querer só a seleção. E aí ele baixa o arquivo aqui. Aqui, correto? Export 1. Aí você abre o Mendeley. Abre a pasta que você quiser no Mendeley. Aqui eu estou na pasta temporária. Vem aqui em adicionar arquivos. Adicionar arquivos. Seleciona o arquivo que você exportou. E clique em abrir. E aí aqui estão os cinco artigos que estavam selecionados. E aí E aí E aí 想